no Brasil. Nós temos tido, Fátima, sobretudo, muitos jornalistas a contactarem-nos. E hoje de manhã um jornalista dizia à Alexandra que achava que a TVI era muito pequena, à dimensão brasileira, e que, portanto, a história era tão grave que a Iurde ia comprar a TVI. Portanto, para eles, a dimensão deste problema é de um... Nós temos que já estava vendida. Exato. É de um enorme impacto. E aquilo que temos sentido de outros colegas de outros países que nos estão a contactar exatamente porque querem fazer o follow-up desta história, querem seguir esta história. E, de facto, hoje em dia com a internet é fácil chegares a todo o lado do mundo. E isso é muito curioso porque não só a história prolifera, como a própria Iurde que está em todos os cantos do mundo, acaba por ser um fenómeno também muito importante para quem lá mora. E, portanto, há uma colagem a esta história com muita facilidade, sobretudo na América Latina, sobretudo nos países africanos, sobretudo no Brasil. Mas não só houve um jornalista israelita que nos contactou. Portanto, esta história não tem fronteiras, objetivamente. E isso é uma coisa que se nota também pela dimensão da resposta. Porque, na dimensão da resposta, enfim, nós tivemos o representante que enviou comunicados, não respondeu a nenhuma das nossas perguntas, não respondeu a nenhum dos nossos convites, que, aliás, reiteramos outra vez, se quiserem estar connosco por Skype, como quiserem, com satélite, ao vivo e a cores, estamos sempre disponíveis, porque, ao contrário do que fizeram com estas mães, que não tiveram direito a contraditório nos tribunais, nós damos o contraditório. E estamos aqui para isso, até porque nós não temos nenhum anátema sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, podia ser outra Igreja qualquer, podia ser a Igreja Católica. O que está em causa aqui foi o que foi feito. O que está em causa aqui foi o que foi feito. E o que está em causa também são as instituições do Estado, que não estiveram no seu melhor há 20 anos. Não foram ficadas de maneira nenhuma. Não, e que agora é bom que deem acesso a estes processos, para que se perceba exatamente como é que essas histórias foram construídas. Em relação a estas reportagens, Alexandre, e...